Yeah! Da-da-da! Uh! Uh! A minha vida A minha vida Eu amo Eu amo A minha vida É a minha vida É a minha vida A minha vida Eu amo Eu amo a minha vida Uh! No campo de batalha cheira a morte Cheira a morte No campo de batalha A morte é mais forte Uh! No campo de batalha cheira a morte Será a morte No campo de batalha a morte é mais forte O homem vencerá O homem vencerá O homem morrerá Enfim Uh! Uh! No campo de batalha cheira a morte Será a morte No campo de batalha a morte é mais forte Uh! No campo de batalha cheira a morte Será a morte No campo de batalha que No campo de batalha a morte é mais forte Uh! Uh! Faz matar a quem Nunca viu Uh! Faz matar a quem não te fez nada Uh! Faz morrer Por nada Por nada De bater Derramar Derramar Seu sangue Uh! Uh! Favor De que? De que? Nada E a família Te espera Toda a família Desespera Oh! Lágrimas nos olhos Tristeza na face O peito apertado Pois sabe Pois sabe Que alguém vencerá Alguém vencerá Oh! Alguém morrerá Enfim Não 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 Nunca mais iremos à guerra alguma Do campo de batalha Cheira morte Sei da morte Sei da morte Sei da morte No campo de batalha a morte é mais forte Uh! Do campo de batalha cheira a morte Sei da morte Sei da morte Do campo de batalha a morte É mais forte E a família Música Te espera Toda a família desespera Lágrimas nos olhos Tristeza na face O peito apertado Pois sabe, pois sabe Que alguém vencerá Alguém vencerá Ou alguém morrerá Enfim na casa Ou alguém morrerá Ou alguém morrerá Pense, pense, pense Ou alguém morrerá Desproverá Desproverá Desviar será 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 Proverá, proverá Deus me assará Deus me matará Tchau, tchau, tchau. Ela, ela, ela Ela, 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 ela Ela, 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 ela Ela, 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 ela Ela, 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 ela Ela, 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 ela